Pipei, pipiriri, parará minha pipa Voa mais alto que as nuvens mais altas que estão no céu Sobe ligeiro e para no ar feito disco voador Dança no vento macio da brisa que vem do mar Papa, pipa, pipa, você é dona do céu Com seu corpo de madeira, seu vestido de papel Minha grande amiga pipa, eu adoro te empinar Para cima e para baixo, com você eu vou voar Pipei